Cerca de 7 mil produtores de leite participaram ontem de uma manifestação no Expo Minas, em Belo Horizonte, em defesa da Pecuária de Leite Nacional. O evento Minas Grita pelo Leite foi realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, a FAENG, e reuniu diversas lideranças políticas do Estado, como o governador Romeu Zema. Na presença de mais de 7 mil produtores rurais de várias regiões do Estado, foi lançado o movimento Minas Grita pelo Leite, encabeçado pela Federação da Agricultura e Pecuária. O presidente da Assembleia Legislativa apoiou o evento, assim como a Comissão de Agropecuária e Agroindústria do Parlamento, outros deputados estaduais, parlamentares federais, sindicatos, cooperativas e o governador de Minas. De acordo com o IBGE, o Brasil produziu em 2022 24 bilhões de litros de leite. Minas Gerais é o maior produtor brasileiro. O Estado é responsável por 27% de todo o leite produzido no país. A pecuária leiteira está presente em 99% dos municípios mineiros, num total de 220 mil fazendas e mil indústrias. Os produtores se queixam de 22 meses de perdas econômicas, principalmente causadas pelas importações de leite em pó de países como Argentina e Uruguai. Por meio do movimento Minas Grita pelo Leite, eles reivindicam, entre outras coisas, a suspensão das importações subsidiadas e um plano nacional de renegociação de dívidas. O governo federal precisa ter sensibilidade de valorizar o produtor brasileiro e não o produtor argentino e Uruguai. 70% foi o aumento das importações praticamente de um ano para o nosso país. Só esse fato, esse argumento, ninguém já justificava um movimento tão importante como esse no dia e nessa manhã de hoje. Mas eu vou além, nós estamos falando da principal base leiteira do nosso país, Nós estamos falando de praticamente importância social, o leite que tem hoje também no nosso estado, porque mais de 90, praticamente 90% dos produtores do estado de Rio de Janeiro são pequenos produtores e fazem o seu dia a dia, o seu sustento. Autoridades e produtores rurais assinaram um manifesto de apoio ao movimento. O governador de Minas anunciou a retirada do regime especial de tributação, o RET, que traz vantagens em relação ao ICMS de laticínios que importam leite estrangeiro no estado. Hoje esse produto importado tem chegado em quantidade cada vez maior e nós sabemos que os países que estão exportando para o Brasil são países que têm subsídio, O que no meu entender é uma concorrência totalmente desleal que deixa principalmente o pequeno e micro produtor rural sem condição de competir. Nós estamos recebendo 1,84, já chegou até 1,80, não cobre os insumos, aí a mão de obra, você paga funcionário para ajudar, uma pessoa só não fica na ordenha. É um trabalho, sábado a domingo não tem feriado, então valorize o produtor de leite. Bem, produtores de Piuí e região, além de diversos sindicatos rurais, como o Sindicato Rural de Piuí, marcaram presença no evento. Algumas reivindicações dos produtores já foram alcançadas com a manifestação Minas Grita pelo Leite. O governador Romeu Zema anunciou durante o encontro que o Estado vai retirar os laticínios que importam leite em pó do regime especial de tributação. As empresas que importam o produto vão passar a pagar o ICMS de 18% no momento da comercialização. Bem, no ano passado as importações mineiras de leite em pó somaram 62 milhões de dólares e neste ano as compras continuam crescentes. Somente no primeiro bimestre deste ano as importações já alcançaram quase 13 milhões de dólares, representando mais de 20% do valor total do ano passado. Os produtores dizem que o preço do leite despencou, principalmente em função do aumento das importações. O grupo defende a suspensão imediata das importações de leite, principalmente da Argentina e do Uruguai, onde os produtores recebem subsídios, além disso, querem a adoção de medidas compensatórias para os produtores de leite nacionais. Plano para a renegociação das dívidas dos produtores e inserção permanente do leite nos programas sociais do governo.